E pela oitava, roda da Nikola Tesla vai enfrentar Deu zero, vou lhe tirar a luz Contra as trevas, podem começar Chamam de mais de um feitiçari, não não é na essência Já tô pronto, sabe toda pesquisa, tá guardada na minha cabeça Olhe bem para o centro da arena, ó o que que é a eletricidade com dois Nascendo numa noite tempestosa, Nikola Tesla, o filho da luz Veu pela ciência, renovo se foi por ela Então enquanto a gente já viveu, ele ainda viveu era nela O homem nunca fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo, tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro, caso por um milagre você não morra Arrasado pro Saddam, um Deus que sempre vive só Cuidado, meu, 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 meu destreito, seu redor Os céus apareceram, mas é fácil O desturado fique longe de mim Só queriam ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver, o sangue é meu O sangue é meu, as coisas acabam Diz agora a motivação Eu vou matar o diabo Meu, 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 solitário Esse fardo é meu, só se afasteu Quando Deus é boa, mal, mal, se irmão do Saddam Aparecer Mesmo por minhas mãos Quem amava já morreu O mal de sua dor viveu Saddam, sempre fui eu Então você é o senhor das músicas Será uma grande pesquisa Se junte a mim pro mundo iluminar Iluminar Iperializar Recreer Não quero amar Certo, só não, só não Luz escuridão Sai para não satisfar Abraço mais Sinto muito Não será uma grande luta Me vestar que eu vou te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que seja, veja com magia o chão rachar Magia, no, 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 no Deixa eu te explicar Isso é ciência Mas com meu poder aumentou O ápice da ciência Meu super automator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Refuso ser morte inacerta E perdão Esqueci de te avisar Que a ciência pode Humano A um Deus igual Que seja O anel da moça Que é tão perturbador Não sinta a fome Do anjo caidor A terra vibrando e vibrando Poder me cair ainda mais Pra mim nenhuma surpresa Me mata cedo é capaz Ainda que atenta parou O ápice do cajado O ápice do avestador Uma defesa impenetrável Será esse seu limite de joelhos? Caidor nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se toca a sumara não tem limitação Realmente você é um Deusinho arrogante Você é incrível Mas como te matar no pós? Se liga, o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça a frente do presente O que você quer dizer? Se liga, meu servo Eu vou mostrar pra você Você é o teu carregado Em volta de mim O que aconteceu? Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Você não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi, mas toma, voltei Esse foi meu telepore Agora atrás de você Não me enche de tesão Mas existem limitações O que é pior pra mim? O culto e a informação É o que fez a humanidade Progredir Uma opressa de um assalto Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataque e defesa Reunidos Pecadores de novo Tem um sozinho no carro Lele do perdão Eu não tô me matando Eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade Aprecia em desistência Acabou de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Só confiei em você Ser de leal E não me farei um ataque Sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Levantem a cabeça Agorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto Mãe de Deus Rápido Iluminei Idealize E crer E crer E crer Porque eu amarei E amarei Sempre soma Soma Luz escuridá-la Saiba-la 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 Aplante Mãe 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 Chamo De mais de um Feito Sari Nono Nenai É ciência Já tô pronto Sábado Toda pesquisa Tá guardada Na minha cabeça Olhe bem Para o centro Da arena Ó o que é Eletricidade Com dois Nascendo numa noite Tempestosa Nicola Tesla O filho Da luz Veu pela ciência Renovo Se foi por ela Então Encontra A ciência Viver Ele ainda Vivera Nela O homem No qual Fez A humanidade Avança Esse judeus que destrói tudo, tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre você não morra Arrasado por Satan, um Deus que sempre vive só Coitado, meu zebu, destreito ao seu redor Peçados apareceram, mas é fácil O destuado fique longe de mim Só queria ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver, segue minha mão O sangue do é meu, eu sou ex-racado Diz agora a motivação, eu vou matar o diabo Deus é um bom de não solitário Esse fardo é meu, só se afasteu Quando Deus é boa, mal, mal, se mandou Satã, apareceu Mesmo por minhas mãos, quem amava já morreu Amaldiçoado a viveu, Satan, sempre fui eu Então você é o senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim pro mundo iluminar Iluminar Literalize, recrie, não quero amar Senta só o meu, só o meu Luz escuridão Sai para se satisfar Sinto muito, não será uma grande luta Me vestar que eu vou te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que se eu já veja com magia o chão rachar Magia, no, no, nenai, deixa eu te explicar Isso é ciência Não com meu poder, meu dor O ápice da ciência Meu super automator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repuso ser morte na certa Verdade Esqueci de te avisar Que a ciência pode A um Deus igualar Que seja O unido da voz Que é tão perturbador Não sinta a fome Do anjo caidor Que é uma fibra de vidrão O da meta ainda mais Pra mim nenhuma surpresa Me mata, será capaz Ainda que atenta parou A força do cajado Aquele amestador Uma defesa impenetrável Será esse o seu limite de joelhos Caidor nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se toca a sumara não tem limitação Realmente você é um Deusinho arrogante Você erra e criou Mas como te mata no pó Se liga, o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça frente do presente O que você quer dizer Se liga, meu servo Eu vou mostrar pra você Você é o teu carregado Em vontade de mim O que aconteceu Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Se não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi Mas calma, voltei Esse foi meu telefone Agora atrás de você Não me enche de tesouro Mas existem limitações Porque é pior pra mim Ocultar informação É o que fez a humanidade Progredir Malpreça De um assolado Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataque e defesa reunidos Pecadores de novo Tem um sozinho no carro Lele do perdão Eu não tô me matando Eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade Aprecia em desistência Acabo de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Só confiei em você Ser genial E não me farei um ataque Sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto Vem em dois Ravans Iluminei Idealize Recrier O que é o mar Sempre soma Soma Luz e escuridão Saiba a nossa estrada Luz e escuridão Apenas Mais 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 E pela oitava Roda da Nikola Tesla Vai enfrentar Beu Zê O que é o rolo E o rolo E tira Luz Contra as trevas Podem começar Lua Chamam de Magi O Feito Sari Não Não É Na É Ciência Já Tô Pronto Sábado Toda Vesquisa Tá guardada Na minha cabeça Olhe bem para o centro da arena Alguém que é a eletricidade com dois Nascendo numa noite tempestosa Nicola Tesla, o filho da luz Veu pela ciência, renovo se foi por ela Então enquanto a ciência viveu Ele ainda vive era nela O homem no qual fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate De uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre Você não morra Amado, suado, puçada Um Deus que sempre vive só Cuidado, meu zebú Destreito ao seu redor Desapareceram, mas é fácil Desumado, fique longe de mim Só queriam ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver, o sangue é meu O sangue é meu, os dois arrancados E agora a motivação Eu vou matar o diabo Eu vou ser um burro de um dor solitário Esse fardo é meu Só se afastei Quando Deus é boa, mal Mas se irmão do satã Aparecer Mesmo por minhas mãos Quem amava já morreu Amaldiçoado a viver Satã Sempre fui eu Então você é o senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim pro mundo iluminar E eu não me der E realiza E crie Eu não quero amar Sendo só o meu, só o meu Luz escuridão Luz escuridão Sai com a nossa Luz escuridão Sai com a nossa Luz escuridão Que se eu já veja com magia e o chão rachar Magia nono, nenai Deixa eu te explicar Isso é ciência Só como o meu poder aumentou O ápice da ciência Meu super automator Cê faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repuso ser morte na certa Verdade Esqueci de te avisar Que a ciência pode Ruminou A um Deus igualar Que seja o anido da voz Que é tão perturbador Não sinta a fome Do anjo caidor Vibrando em vidrão Pode a meta ainda mais Pra mim nenhuma surpresa Me mata sendo é capaz Ainda quer tentar parou Faz o saco do cajado 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 Faz a defesa impenetrável Será esse o seu limite de joelhos Caidou nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Cê toca a sumara não tem limitação Realmente você é um Deusinho arrogante Você é rei e criou Mas como te mata no pó Se liga o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça frente no presente O que você quer dizer Se liga meu servo Eu vou mostrar pra você Cê Você é o do cajado Em volta de mim O que aconteceu Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Se não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi Mas calma vou ver Esse foi meu telefone Agora atrás de você Não me enche de tesão Mas existem limitações O que rebeldeu pra mim Ocultar informação O que fez a humanidade progredir Malpreça A joação lá é tudo Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataque de defesa Reunido Pecadores de novo Tem um sozinho no carro Lelê do perdão Eu não tô me matando Eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia a indesistência Acabou de só lançar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Eu só confiei em você Ser genial E não me farei o ataque Sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Voltando na unidade Rapaz Iluminei E peralize E crie Porque eu amar Sempre soma Soma Luz em escuridão Saiba a nossa estar Rapaz Não vai estudar Não vai estudar Você vai Não vai estudar Que mais E pela oitava Rodada Nikola Tesla Vai enfrentar Belzebubro Lidira A luz contra as trevas Podem começar Lua Chamam de mais de um feitiço Ari Não, não, nem na é ciência Já tô pronto Sabo toda pesquisa Tá guardada na minha cabeça Olhe bem para o centro da arena Alguém que é a eletricidade com dois Nascendo numa noite tempestosa Nikola Tesla o filho da luz Veio pela ciência Renovo se foi por ela Então enquanto a ciência viveu Ele ainda viveu nela O homem no qual fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate De uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre Você não morra Abalçoado por Satan Um Deus que sempre vive só Cuidado Meus ebubes Estreito A seu redor Os meus céus desapareceram Mas é fácil O destuado fique longe de mim Só queria ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado eu posso ver O sangue é meu O sangue é meu Eu sou desracado Diz agora a motivação Eu vou matar o diabo O sangue é meu E finalize Recreio Tudo que é o amar Sente só o meu Só o meu Luz de escuridão Saiba não se satisfar Não vá se mais Não vá se mais Sinto muito Não será uma grande Luta Me vestar Que eu vou Te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses Não podem impedir Que seja Veja com magia O chão rachar Magia Não, não, não Deixa eu te explicar Isso é ciência Só como meu poder ao meu Dora O ápice da ciência Meu superautomator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repuso ser morte na certa Perdão Esqueci de te avisar Que a ciência pode Vibrando A um Deus igual Que seja O munido da música É tão perturbador Não sinta a fome Do anjo caidor A terra Vibrando em vidrão Pode a meta ainda mais Pra mim nenhuma surpresa Me mata Sendo é capaz Ainda que atenta parou Avançasse do cajado Para que o avestador Uma defesa impenetrável Será esse o seu limite? De joelhos caído nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se tua carro sumara não tem limitação Realmente você é um deusinho Arrogante Você errei e criou Faz como te matar no pós Se liga o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça a frente do presente O que você quer dizer? Se liga meu servo Eu vou mostrar pra você Ser Você é o teu carregado Em vontade de mim O que aconteceu? Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Você não pode mais desviar Agora eu fui pra você O que? Sumi Mas toma, voltei Esse foi meu telefone Agora atrás de você Não me enche de tesão Mas existem limitações O que é bem pra mim? Ocultar informação É o que fez a humanidade Progredir Malpreça De um assolado Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataque de defesa Reunido Pecadores de novo Tem um sozinho no carro Lele do perdão Eu não tô me matando Eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia a indesistência Acabo de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Só confiei em você Ser genial E não me farei o ataque sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto Maridos E não me farei o ataque sem ser pensado E não me reivindicar Reiteralize Recreio Porque eu amar E não me reivindicar Luz em escuridá-la, saiba a nossa história A próxima é a sua história, a minha história Você vai, vai E pela oitava, roda da Nikola Tesla vai enfrentar Beu, zebo, rolo e tira-ha-ha-lui Contra as trevas, podem começar Chamam de mais de um feitiçari, não, não, nem na é ciência Já tô pronto, sábado é toda pesquisa, tá guardada na minha cabeça Olhe bem para o centro da arena, ó o que que é a eletricidade com dois É cedo numa noite tempestosa, Nikola Tesla, o filho da luz Eu me vejo pela ciência, renovo se foi por ela Então enquanto a ciência viver, ele ainda viverá nela Um homem no qual fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo, tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro, caso por um milagre você não morra A maluçoado por Satan, um Deus que sempre vive só Cuidado, meu zebo, destreito ao seu redor Os céus desapareceram, mas afastem O de suado fique longe de mim Só queriam ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver, o sangue é meu 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 Sou senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim pro mundo iluminar Iluminar Re-realizar Re-realizar Re-creer Não quero amar Sendo só o meu Só o meu Luz de escuridão Sai para não te satisfaz Sai para não te satisfaz Avance mais Avance mais Avance mais Mais Sinto muito Não ser alma grande Luta me vestar que eu vou te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que seja virgem Com magia e o chão rachar Magia Não, 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 não Deixa eu te explicar Isso é ciência Notou meu poder, meu dor O ápice da ciência Meu super-automator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repuso ser morte na certa Perdão Esqueci de te avisar Que a ciência pode Ruminou Há um Deus igualar Que seja O munido da música É tão perturbador Não sinta a fome Do anjo caidor Vibrando em vidrão Pode a meta ainda mais Pra mim nenhuma surpresa Me mata cedo É capaz Ainda que a tenta parou O ápice do cajado O ápice do avestador Uma defesa impenetrável Será esse seu limite de joelhos? Caidou nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se tua garra sumara não tem limitação Realmente você é um Deusinho É rogante Você errei e criou Mas como te mataram pós Se liga o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça frente do presente O que você quer dizer Se liga meu servo Eu vou mostrar pra você Ser por céu do carregado Em volta de mim O que aconteceu? Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Você não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi Mas toma, voltei Esse foi meu tempo Agora atrás de você Não me enche de tesouro Mas existem limitações O que é rebelde pra mim? Ocultar informação É o que fez a humanidade progredir Uma opressa de um assalado Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataca e defesa reunidos Pecadores de novo Deus vazio no carro Lele do perdão Eu não to me matando Eu to dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia a indesistência Acabo de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pode me prever Só confiei em você ser genial E não me farei o ataque sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto, humanidade Rafa Iluminei Iperalize E criei O que é o mar de ador Seu sombra 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 Luz e escuridã Saiba não nos satisfaar Powellzumai Andes Tesla vai enfrentar Beuzebubhol e tira a luz Contra as trevas podem começar Lua, chamam de magia o feitiçari Nononena é ciência Já tô pronto o sábado toda pesquisa Tá guardada na minha cabeça Olhe bem para o centro da arena Olha o que que é a eletricidade com dois Nascedo numa noite tempestosa Nikola Tesla o filho da luz Viu pela ciência Renovo se foi por ela Então encontra a ciência a viver Ele ainda viverá nela Um homem nunca fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre você não morra A mal do sábado por Satan Um Deus que sempre vive só Cuidado, meu Zebu Destreitou ao seu redor Os céus desapareceram, mas é fácil O desumado fique longe de mim Só queria ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordando posso ver Se o sangue é meu Se o sangue não é meu Se o sangue é meu Quando o satã aparecer Mesmo por minhas mãos Você amava já morreu O mal de sua dor viveu Satan sempre fui eu Então você o senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim pro mundo iluminar Eu não me derrubar Re-realizar Re-crever Eu não quero amar Sendo só mel Só mel Luz de escuridão Sai para não me satisfaz Avança mais Não vá ser mais Mais Sinto muito Não será uma grande luta Deixa eu investir Que eu vou te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que seja, veja com magia o chão rachar Magia? No, no, nenai Deixa eu te explicar Isso é ciência Notou meu poder, meu dor O ópice da ciência Meu super automator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repulso, ser morte não é certa E perdão Esqueci de te avisar Que a ciência pode Humanos A um Deus igual Que seja O unido da música é tão perturbador Não sinta a fome do anjo caidor A terra vibrando em vibrar O problema é cair na mão Pra mim nenhuma surpresa me mata cedo é capaz Ainda que a tenta parou Avança-se do cajado Ataqueiro avastador Uma defesa impenetrável Será esse seu limite de joelhos? Caidou nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Você toca a sumara não tem limitação Realmente você é um deusinho, é rogante Você errei e criou Faz como te matar no pós Se liga o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça a frente do presente O que você quer dizer? Se liga meu servo Eu vou mostrar pra você Ser porção do carregado Em volta de mim O que aconteceu? Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Eu não tenho essa marca no meu peito Não me deixará morrer Se não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi Mas toma, voltei Esse foi meu tempo Agora Atrás de você Eu não me entendi Eu sou eu Mas existem limitações O que? Rebelo pra mim Ocultar informação É o que fez a humanidade Progredir Em malpreção De uma sola É tudo Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataque e defesa Reunidos Pecadores de novo Deus vazio no carro Lele do perdão Lele do perdão Eu não to me matando Eu to dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia a indesistência Acabo de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas cê pôde me prever Só confiei em você Ser genial E não me farei um ataque sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto, marido Rafa Iluminei Re-realize Re-crier O que é o mal Cê 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 é o mal Luz e escuridão Saiba a alma satisfaz Rafa Rafa Mais 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 E pela oitava Roda da Nikola Tesla Vai enfrentar Beu Zegurrou Lhe dirá Ralo Contra as trevas Podem começar Lula Chamam de Magio Feito Sari Já tô pronto Sabo toda pesquisa Tá guardada na minha cabeça Olhe bem Para o centro Da arena Olha o que é a eletricidade Com dois Nascendo numa noite Tempestosa Nikola Tesla O filho da luz Veio pela ciência Renovo se foi por ela Então enquanto a ciência viver Ele ainda viverá nela O homem nunca fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate De uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre Você não morra Pulsado por Satan Um Deus que sempre vive só Cuidado Meus ebú Destreitou Seu redor Meus ebú Já apareceram mas é fácil De suado fique longe de mim Só queriam ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver Segue minha mão Segue meu e-mail Seus raca Diz agora a motivação Eu vou matar o diabo Você pude não solitário Esse válido é meu Só se afasteu Quando Deus é boa Máximo Quando Satan Aparecer Mesmo por minhas mãos Quem amava já morreu O mal de sua dor viveu Satan Sempre fui eu Então você o senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim pro mundo iluminar Eu não me ver Re-realizar Re-creer Não quero amar Sendo só o meu Sendo só o meu Luz escuridão Sai para nos satisfar Não faço mais Não faço mais Não faço mais Não faço mais Sinto muito Não fizeram uma grande luta Meves do que eu vou Te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que Deus não pode impedir Que seja Veja com magia o show rachar Magia No, no, nenai Deixa eu te explicar Isso é ciência, logo meu poder aumentou O ápice da ciência, meu superautomató Você faz o chão quebrar, vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar, repulso ser morte não é certa Perdão, esqueci de te avisar que a ciência pode Ruminou a um Deus igual a um Que seja o anido da música, é tão perturbador Não sinta a fome do anjo caidor A terra vibrando e vibrando, poderá me cair na mão Pra mim nenhuma surpresa me mata, será capaz? Ainda que atenta parou, avançaço do cajado Para que o avestador, uma defesa impenetrável Será esse seu limite de joelhos, caidor nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se tua garra sumara não tem limitação Realmente você é um Deusinho arrogante Você errei e criou, mas como te matar no pós Se liga o presente é seu, só que o futuro é nóis Faça a frente do presente O que você quer dizer? Se liga meu servo, eu vou mostrar pra você Você é o teu carregado Em volta de mim, o que aconteceu? Nesses nove metros quadrados O Deus não é você, o Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano impressionante Essa marca no meu peito não me deixará morrer Você não pode mais desviar, agora eu fui pra você O que? Sumi! Mas calma, voltei! Esse foi meu teleporte Agora atrás de você Não me enche de tesouro Mas existem limitações Foi que rebelde pra mim Ocultar informação É o que fez a humanidade progredir O mal pressa de um assolar É tudo Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataque e defesa reunido O pecador e de novo Tem um sozinho no carro Lelê do perdão Eu não tô me matando Eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia a indesistência Acabo de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Só confiei em você Ser genial E não me farei um ataque sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto, manidade Ravance Iluminei E realiza E crie O que é o mal Sempre soma Soma Luz em escuridão Saiba Luz em escuridão E pela oitava Roda da Nikola Tesla Vai enfrentar Vai enfrentar Beu Zé Ele ainda viveu Ele ainda viveu Ele ainda viveu nela O homem nunca fez a humanidade avançar Esse judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre você não morra Abaçoado Suado, puçada Um Deus que sempre vive só Cuidado Meus ebú Destruitos Seu redor Seus desapareceram Mas é fácil De suado Fique longe de mim Só queria ser os meus amigos Pela primeira vez Eu pude sorrir Acordado posso ver Seu sangue é meu Seu sangue é meu Sou desracado Diz agora Eu vou motivação Eu vou matar o diabo Seu sangue é meu De nós solitários Se fardo é meu Nossa se afasteu Quando Deus é boa Móximo Quando Satã Apareceu Mesmo por minhas mãos Quem amava já morreu O mal de sua tua viveu Satã Sempre fui eu Então você é o senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim Pro mundo iluminar Iluminar Re-realizar Re-crever Tudo que eu amar Sendo só o meu Só o meu Luz escuridão Saiba nos satisfaz A frase mais Sinto muito Não será uma grande luta Me vestar que eu vou te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que se eu já veja com magia o chão rachar Magia? No, 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 na, 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 e deixe eu te explicar Isso é ciência Nó com meu poder, meu dó Um ápice da ciência, meu superautomatório Você faz o chão quebrar, vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar, repulso ser morte não é certa Perdão, esqueci de te avisar que a ciência pode Ruminou A um Deus igualar Que seja o unido da voz que é tão perturbador Não sinta a fome do anjo caidor Vibrando em vibrar, roda meta ainda mais Pra mim nenhuma surpresa me mata, será que a põe? Ainda que a tenta parou, faz os assuntos do cajado Para que o avestador, uma defesa impenetrável Será esse seu limite de joelhos, caído nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se toca a sumara não tem limitação, realmente você é um Deusinho arrogante Você é rei incrível, faz como te matar no pós Se liga o presente é seu, só que o futuro é nóis Faça frente do presente, o que você quer dizer? Se liga meus amos, eu vou mostrar pra você Você é o teu carregado Em volta de mim, o que aconteceu? Nesses nove metros quadrados O Deus não é você, o Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Se não pode mais desviar Agora eu fui pra você O que? Sumi, mas toma, voltei Esse foi meu tempo Agora eu fui pra você Agora eu fui pra você Agora eu fui pra você Não me enxergar Tanto, eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia a indesistência Acabou de solucionar Meu ataque final Tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Só confiei em você Ser genial E não me farei um ataque sem ser pensado Obrigado, me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto, marido Rafa Iluminei E realiza E criei O que é o amor Sempre sou o meu Sou o meu Luz escuridão Sai, baralas, sai, está Rafa Se mais Se mais Se mais Se mais E pela oitava Roda da Nikola Tesla Vai enfrentar Beu, Zé, burro, lhe dirá A luz contra as trevas Podem começar Lua Chamam de mais de um feitiçari Nononena é ciência Já tô pronto o sábado toda pesquisa Tá guardada na minha cabeça Olha e vem para o centro da arena Alguém que é a eletricidade com dois Nascendo numa noite tempestosa Nikola Tesla o filho da luz Veu pela ciência Renovo se foi por ela Então encontra a ciência a viver Ele ainda viverá nela Um homem no qual fez a humanidade Avançar Esse judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre você não morra Avaldo, suado, puçada Um Deus que sempre vive só Cuidado, meu, meu, meu Zemo Destruito ao seu redor Os seus desapareceram mas é fácil O de suado fique longe de mim Só queria ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver O sangue é meu O sangue é meu Os dois racaques Diz agora a motivação Eu vou matar o diabo Eu pude não solitar Esse fardo é meu Só se afastei Quando Deus é boa A alma se mandou Satã Aparecer Mesmo por minhas mãos Quem amava já morreu Amaldiçoado a viver Satã Sempre fui eu Então você é o senhor das músicas Será uma grande pesquisa E junte a mim pro mundo iluminar Iluminar Literalizar Recrever Eu não quero amar Eu não quero amar Eu sinto só o meu Só o meu Luz de escuridão Saiba Saiba Avanço mais Avanço mais Avanço mais 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 Sinto muito Não será uma grande luta Seja me vestar que eu vou Te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que seja, veja com magia o chão rachar Não, 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 não Deixa eu te explicar Isso é ciência Só como meu poder ao meu dolo O abcê da ciência Meu super automator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repulso Ser morte não é certa Perdão Esqueci de te avisar Que a ciência pode Humano A um Deus igual Que seja O munido da música é tão perturbador Não sinta a fome do anjo caidor A terra vibrando em vidro O poder me cair na mão Pra mim nenhuma surpresa Me mata sendo é capaz Ainda que atenta parou Avanço fácil do cajado Ataquilo amestador Uma defesa impenetrável Será esse o seu limite de joelhos? Caidou nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se toca a somada não tem limitação Realmente você é um Deusinho arrogante Você errei e criou Faz como te matar num pó Se liga o presente é seu Só que o futuro é nóis Faça a frente do presente O que você quer dizer Se liga meu servo Eu vou mostrar pra você Você é o do carregado Em volta de mim O que aconteceu Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Você não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi Mas toma, voltei Esse foi meu tempo Agora atrás de você Eu não me deixei Não me deixei de ter zoado Mas existem limitações Foi que rebelde a me Ocultar informação É o que fez a humanidade Providir O mal prensa De uma sola é tudo, pois nesse momento Vem contra seu povo, ataque e defesa Reunido, pecadores de novo Tem um sozinho no carro Lelê do perdão, eu não tô me matando Eu tô dando minha vida Enquanto a humanidade aprecia em desistência Acabou de só lançar Meu ataque final tá bem atrás de você Mas você pôde me prever Só confiei em você, ser genial E não me farei o ataque sem ser pensado Obrigado, me sinto honrado Levantem a cabeça, acorrem cada chance Agora nos tornamos mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto, marido Rafa, se iluminei Reperaliza, recria Tu quer amar Seve só mel, só mel Luz em escuridão Saiba a alma satisfaz Rafa, se mais Rafa, se mais Rafa, se mais Rafa, se mais Não, não, nena, é ciência Já tô pronto, sábado, toda pesquisa Tá guardada na minha cabeça Olhe bem para o centro da arena Olha o que que é a eletricidade com dois Nascendo numa noite tempestuosa Nicola, tesla, o filho da luz Ele viveu pela ciência Renovo se foi por ela Então encontra a ciência a viver Ele ainda vive era nela Um homem no qual fez a humanidade avançar Esses judeus que destrói tudo Tudo a sua volta Eu imploro que me mate de uma forma devastadora Isso claro caso por um milagre você não morra Amado, suado, pulsada, um Deus que sempre vive só Cuidado, meu zebu, destreito ao seu redor Os céus desapareceram, mas é fácil O de suado fique longe de mim Só queria ser os meus amigos Pela primeira vez eu pude sorrir Acordado posso ver, segue meu meu Segue meu e-mail, só se arragar Diz agora a motivação Eu vou matar o diabo Eu vou de nós solitário Esse vardo é meu Só se afastei Quando Deus é boa, mau Mas se manda o satã Aparecer Mesmo por minhas mãos Quem amava já morreu Amaldiçoada viveu Sempre fui eu Então você é o senhor das moscas Será uma grande pesquisa Vejo-te a mim pro mundo iluminar Re-realizar 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 Re-crever Não quero amar Sendo só o meu Sendo só o meu Só o meu Luz escuridão Sai para não me satisfaz Afaste mais Não vai ser mais Não vai ser mais Mais Sinto muito Não será uma grande luta Investar que eu vou te destruir Destruir A humanidade sempre avança É algo que deuses não podem impedir Que se eu já veja com magia o chão rachar Magia? No, 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 no Deixa eu te explicar Isso é ciência Notou meu poder, meu dor O ópice da ciência Meu super automator Você faz o chão quebrar Vibrando toda essa terra Um golpe desses tomar Repuso ser morte não é certa Perdão Esqueci de te avisar Que a ciência pode Rumanô A um Deus igualar Que seja o munido da música É tão perturbador Não sinta a fome Do anjo caidor A terra Fibrando em vidral Pode a meta ainda mais Pra mim nenhuma surpresa Me mata ser decapã A gente é que atenta parou Faz o saco do cajado Para aquilo avestador Uma defesa impenetrável Será esse seu limite de joelhos Caído nesse chão Ferido não poderá mais lutar como antes Se tua carro sumara não tem limitação Realmente você é um Deusinho Arrogante Você errei e criou Faz como te matar no pó Se liga o presente é seu Só que o futuro é nós Faça frente do presente O que você quer dizer Se liga meus amores Eu vou mostrar pra você Ser porção do carregado Em voltar de mim O que aconteceu Nesses nove metros quadrados O Deus não é você O Deus sou eu Como no meu braço tem sangue Você realmente é um humano Impressionante Essa marca no meu peito Não me deixará morrer Você não pode mais desviar Agora eu vim pra você O que? Sumi Mas como eu mudei Esse foi meu teletor Agora atrás de você Não me enche de tesão Oh Mas existem limitações O que? Rebeu pra mim Ocultar informação É o que fez a humanidade Progredir Uma opressa de um assalado Pois nesse momento Vem contra seu povo Ataca e defesa Reunidos Percadores de novo Deus vazio no carro Lele do perdão Eu não to me matando Eu to dando minha vida Enquanto a humanidade Aprecia em desistência Acabo de solucionar Meu ataque final Ta bem atrás de você Mas cê pôde me prever Só confiei em você Ser genial E não me farei um ataque Sem ser pensado Obrigado Me sinto honrado Levantem a cabeça Acorrem cada chance Agora nos tornamos Mais fortes que antes Nós nunca perderemos Enquanto persistimos Portanto, marido Rafa Música 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 Música